Música Só pra esclarecer Até me escurecer Só alegria É puro prazer Eu peço Vou pro sol, tá? Eu sinto ter nada, a casa é minha Mas acabei por nos morar Eu peço E até se a gente O dia de inferno Eu peço Que domina e nos torna mais feliz É o peço Que prazer E deixa a bola alta pra me dela É o peço Que voce com ele Mas somos mais fortes É o peço 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 Tentei a prova Crima, danço, dança Mas não consegui te descrever Os seis sinais de mar Circular e circular Vou dançar pra você Aparecer Eu peço Com o sol Com o tecido Teinhar A casa é minha Mas acabei por nos morar Eu peço Com o sol Com o tecido Teinhar A casa é minha Mas acabei por nos morar É o peço É o peço Que via que é dia de dia de inverno É o peço Que ilumina e nos torna mais felizes É o peço Que voce A ilusão Dourada pelo milhão É o peço Pois com ele nós somos mais fortes É o peço 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 Esse show Quase marcando O início do ano Mas na verdade o ano começa Dia primeiro de março Antigamente era Depois do carnaval Começava o ano O carnaval foi um pouquinho cedo Mas pra mim Não é só o começo do ano Não é o show Depois do carnaval Hoje é o show Do aniversário do nosso baixista Everton Velasquez Energia boa Família Amigos E também nesse começo de ano Volta as aulas Pegamos muitos estudantes aqui hoje Hoje é um dia perfeito pra passear Com seu amor Hoje é um dia perfeito pra passear Com seu amor Hoje é um dia perfeito pra passear Com seus amigos Hoje é um dia perfeito pra passear Com seu amor É o peço É o peço É só, é só, é só É só, é só, é só É só, é só É só, é só